Boa noite, netinhos e netinhas da Vovó News SMR. Boa noite. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ao estar assistindo esse vídeo, espero que você esteja esparramado no sofá ou deixe na sua caminha ou bem confortável na sua botona preferida. Tem um sininho aí do lado. Acione para receber as notificações da Vovó News SMR. Assim a plataforma te entrega todo o meu trabalho todos os dias. E sempre você dá uma atualizada no sininho para receber todas as notificações, tá bom? Muito obrigada. Também deixe seu like. Like, 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 like. Agora vou saber que você passou por aqui. Deixou o seu alávio. Se você não tiver tempo de escrever, porque eu adoro interagir e conversar com vocês, tá respondendo a todos. Deixe o seu emoji. Seja de coração o que for. De flores, de carinha, feliz. Deixe seu emoji no comentário para engajamento do canal. A pedido da Amélia Aldum. Ela me pediu um SMR ler histórias e o Vitor Lucas lendo o livro. Então, Amélia Aldum e o Vitor Lucas. Vou estar contando histórias, lendo histórias em outros momentos. Mas eu vou sussurrar uma mensagem para todos vocês. Então, vou estar lendo uma mensagem a pedido do Vitor Lucas e da Amélia Aldum para todos vocês. Que eu acho muito importante. Essa mensagem, no decorrer da minha vida, eu recebi no meu trabalho. Eu trabalhei por 25 anos. Lecionando. E nós tínhamos reuniões. E eu guardei. Porque eu queria terminar. Eu achei muito difícil ler para vocês. Porque foi muito bom para mim. É assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu preciso de você. Eu preciso muito de você. Quando você se levantou pela manhã, eu já havia preparado o sol para aquecer o seu dia. Eu alimento para a sua nutrição. Sim. Eu profitei em tudo isso enquanto vigiava seu sono, sua família e sua casa. Esperei pelo seu bom dia, mas você se esqueceu. Bem, você parecia ter tanta pressa. E eu perdoei. O sol apareceu. O sol apareceu. As flores ofereceram seu perfume. A brisa da manhã lhe acompanhou e você nem lembrou que eu é que havia preparado tudo para você. Seus familiares sorriram. Seus colegas lhe saudaram. Você trabalhou, viajou, realizou negócios e alcançou vitórias. Mas você não percebeu o que eu estava esperando com você. E mais teria ajudado se você me tivesse dado a chance. Eu sei. Você corre tanto. Eu perdoei. Eu perdoei. Você leu bastante? Ouviu muita coisa? Viu mais ainda? E não teve tempo? De ler e ouvir minha palavra. Eu queria falar. Mas você não parou para ouvir a minha palavra. Eu quis lhe aconselhar. Mas você nem pensou nessa possibilidade. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores. O mal seria menor em sua vida. A chuva que caiu à tarde foram as minhas lágrimas por sua ingratidão. Mas foram também as minhas bênçãos sobre a terra. Para que não lhe falte o pão e a água. Vitou o seu dia. Vitou o seu dia. Vitou. 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 Fim do seu dia, foque na luz da vela e pense em coisas positivas, pense em coisas positivas. Você voltou para casa, mantei que a lua e as estrelas tornassem a noite mais bonita para lembrar-lhe do meu amor por você. Certamente agora você vai dizer obrigado e uma boa noite. Psiu, psiu, está me ouvindo? Já dormiu? Que pena. Boa noite, durma bem que eu fico vilando por você. Jesus Então saiba que toda noite, todo dia, a todo tempo, Jesus vela por você. Ele é teu verdadeiro amigo, companheiro. Não te abandona jamais. Não esqueça disso. Jesus te ama e ele quer que você sempre esteja assim. Com a sua vela acesa, sua luz brilhando. Tenha foco, persistência. Jesus te ama e a vovó Neuza também. Eu espero que você reflita sobre esse texto, essa linda mensagem. O que eu mais me importo na vida é que você, como eu, tenhamos gratidão por tudo. Gratidão pela vida, gratidão pelo ar que respiramos. Gratidão pela chuva que cai, porque ela cai para os ricos e pobres, para todos. Independente de cor, raça. Gratidão pela liberdade de viver, gratidão por viver, ser feliz. Gratidão por estar triste. Não tem importância, mas tudo passa. Tudo passa. Nessa vida nós somos viajantes e estamos aqui. De passagem, aproveite esse momento para você abraçar quem está do teu lado. Dizer que ama. Eu te amo. Esse vídeo irá dia 29 de maio ao ar. Eu terei feito, há dois dias atrás, 59 anos. E eu agradeço a Deus cada minuto, cada segundo, cada dia que Ele me ofereceu, que me proporcionou alegrias e tristezas na saúde, na doença, seja como for. Deus é bom todo o tempo. Deus é maravilhoso. Ele te ama. Eu te amo. Toco e deslizo. 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 Se ame. Se perdoa. Para você amar alguém. Você tem que se perdoar. Assim você consegue amar ao próximo. Vamos tornar desse mundo um mundo mais... De paz. De paz. De alegria. De amor. Se vamos divertir, vamos no ginásio esporte. Vamos para rir. Torcer. Saber que tem duas equipes. Uma vai ganhar. Mas a outra que perdeu, não perdeu. Ela ganhou. Ela ganhou em saúde, em praticar esporte. Ela ganhou em equipe. Ela ganhou em amizade. Porque são duas equipes. São amigos. E é isso que nós somos nessa vida, irmãozinhos. Todos somos irmãozinhos. Então, para que violência? O caminho é a paz. E a felicidade está sempre nas coisas simples. Lembre disso. Não fique triste. Se você deseja algo e não tem, você tem. Tem Jesus. Tem saúde. Tem vontade de viver. Esperança. Amor. Amigos. Sua família. Sua mãe. Seu pai. Seu avô. Seu avó. E se você não tem os pais biológicos, avós biológicos, sempre tem um responsável perto de você. Se tem amor. Se respeitem. Os adultos também respeitem os seus filhos. Os seus filhos tentem compreender. Seja luz. Seja luz. A vovó. Amo a vocês. O soninho te pegou. E a vovó. Te abraçou. Quando a luz apaga. É pra você relaxar. Não é que apagou a sua luz. Você sempre vai brilhar. Vai brilhar. Vai brilhar. Vai brilhar.